E eu vou tratar sobre um assunto que normalmente incomoda muito as pessoas e uma boa parte das pessoas sequer imagina que exista isso na vida delas que são as resistências e a parte mais difícil das resistências é justamente aquelas coisas que a gente não consegue enxergar que a gente não consegue ver e a resistência nos coloca num nível de frequência muito baixo e esse nível de frequência, por sua vez, faz com que nós estejamos atraindo mais e mais daquelas coisas que nós não queremos Então veja que é uma coisa muito sutil e às vezes bem difícil de entender, de aceitar, de compreender porque essas resistências, elas estão colocadas dentro de uma caixa de percepção do universo De que caixa que eu estou falando? Eu estou falando da caixa dos conceitos Então todas as coisas que nós temos vivido ao longo da nossa vida, da nossa educação os nossos relacionamentos, as coisas que nos dizem que são certas, que são erradas todas essas coisas todas essas coisas elas fazem parte do nosso inconsciente então o que nós aprendemos em casa, o que nós aprendemos na escola no primeiro grau, segundo grau, faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim e isso vai formatando a tal da caixa e muitas vezes nós não temos as coisas que nós desejaríamos justamente por causa das resistências, porque essas resistências, elas baixam a nossa frequência e quando elas baixam a frequência, nós acabamos atraindo mais daquilo que a gente não quer e isso está intimamente relacionado com o que? está intimamente relacionado com o inconsciente então todas as mensagens subliminares que ficaram gravadas ao longo da nossa vida dentro do nosso subconsciente infraconsciente ou inconsciente, subconsciente e mais de 90% daquilo que nós vivemos, nós vivemos no automático nós não prestamos atenção, nós não estamos vendo realmente como o universo funciona como é que é, em que pé nós estamos dentro desse universo justamente por falta da consciência então se nós quisermos mudar alguma coisa em nossa vida, é preciso que nós estejamos dando alguns passos para dentro de nós a nível de autoconhecimento pelo menos, no mínimo para saber o que está acontecendo dentro da gente, dentro de cada um de nós se nós não tivermos esse olhar, essa visão para o interior para o que está acontecendo dentro de nós qual é o ego que está se manifestando, como é que é esse ego, como é que ele se manifesta não é questão de compreender, mas apenas de olhar, de perceber que ele realmente existe dentro de nós porque se nós não tivermos um olhar de referência para esse ego para essa parte de inconsciência não tem como a gente descobrir, não tem como saber que ela está se manifestando então nós queremos, as pessoas querem, todo mundo quer a prosperidade, a felicidade, um grande amor mas infelizmente, na maioria das vezes ou na esmagadora maioria das vezes por mais esforço que nós estejamos fazendo como um motor cansado, como esse do caminhão que está subindo agora a gente não chega lá fica dando murro em ponta de faca e não sabe porque que não consegue chegar então apanha, apanha, apanha do universo o universo está nos mostrando que aquele não é o caminho ou que nós estamos tomando as atitudes erradas ou da forma errada, enfim e aí nos colocamos dentro do universo de uma forma negativa e quanto mais negativo nós pensamos mais atraímos então pensamento, sentimento positivo atraem coisas positivas pensamento, sentimento negativo atraem coisas negativas porém, o que que acontece? é muito difícil para o ser humano estar se mantendo positivo o tempo todo quando muito um minuto a pessoa consegue ficar com aquele pensamento fixo ou aquela emanação de energia porque se nós emanamos, nós atraímos se nós estamos emanando frequências negativas né, que se é velho já mas coisa negativa então é preciso o que? é preciso que nós estejamos atentos para dentro de nós e isso nós vamos começar a usar um princípio dinâmico, eu diria assim que é uma boa palavra de observar com a consciência de ouvir a consciência de ouvir a intuição o que que a intuição está falando para cada um de nós? porque cada um tem a sua intuição, tem a sua consciência e se nós quisermos realmente dar algum passo em direção à felicidade verdadeira é preciso que nós estejamos conscientes pode ser que a gente não queira isso tudo bem, é uma escolha mas, como a gente já sabe né, tem gente que está careca de saber que cada escolha que nós fazemos no nosso universo tem as suas repercussões então é isso um olhar para dentro de si a consciência está nos falando o tempo todo as coisas erradas, as coisas certas e a consciência é um portal de comunicação com a alma para mim, ele é o meu mental superior e a intuição que é o amor incondicional é aquela coisa que te avisa ó, tal coisa está errada, vai dar errado né, não vai por ali enfim, ela vai te avisando os caminhos e na medida em que nós estamos conectados com isso mais rápido nós vamos entender as mensagens da alma então, boa tarde para todos é um dia muito bonito de outono legal valeu pessoal